Fala aí pessoal, beleza? Marcelo Carvalho falando aqui da sala da aclimatização, fazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pessoal, esse dia agora eu postei um vídeo aí sobre um ACJ, um ar de janela, né? Do estado que estava a evaporadora e a condensadora. Então hoje eu vim trazer uma experiência aí, o pessoal tem uma noção do que acontece quando utilizamos ácido no ar-condicionado. Mas antes disso, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação pra receber os novos vídeos postados toda semana aí. Dá um joinha no vídeo aí pra fortalecer o canal, beleza? Vamos crescer junto. Pessoal, então hoje eu quero apresentar pra vocês o que acontece quando utilizamos ácido no ar-condicionado. Pessoal, antes de começar, eu queria deixar claro que eu vou utilizar soda cáustica pra substituir o ácido aí, tá? Uma alumina aqui, uma latinha de alumínio. Porém a latinha de alumínio, ela vem com a proteção aqui, tipo um verniz que protege. Então eu vou usar o fundo dela aqui, que é menos, tem menos proteção, pra poder ter um resultado aí mais satisfatório. E uma vasilhinha aqui pra gente poder ter um compartimento aqui e água. Beleza? E, claro, a nossa proteção. Luvas e um óculos. Pessoal, se for utilizar ácido em ar-condicionado, utilize óculos, tá? Isso é muito importante. Qualquer respingo pode cair na sua visão e te trazer grandes problemas. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou postar aqui um vídeo aqui, ó, pra vocês acompanhar o vídeo aí, quem não viu. Eu quero deixar claro que eu não sou contra usar ácido e sim saber usar o ácido. Beleza? Você pega um ar-condicionado novinho, aí você tem o hábito de pegar ácido, porque joga lá pra lavar, pra poder deixar branquinho. Mas, gente, nem sempre é preciso. Isso só em caso extremo. E mesmo assim, tem que saber usar. Tem que saber diluir. Dilui na água, nunca jogue puro. Tem que enxaguar bem com lava-jato, tá? Porque o certo é a gente ter um produto que possa cortar o efeito, porque ácido e água não se combina. Ácido e alumínio não se combina. Junto com a água, ele causa uma reação aqui, ó, destruidora. Eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Eu vou jogar aqui, ó, ácido, tá? Minha escama e um pouco de água. Vou colocar aqui na vasilhinha. Ó, ó, aqui pra cá. Percebe que não tem reação nenhuma? Joguei o ácido, água e uma vasilha de plástico e não acontece nada, pessoal. Agora, porém, vê o estado que vai ficar essa latinha. Como se fosse a serpentina ali do ar-condicionado. As aletas de alumínio. E se a tubulação for de alumínio, então, é prejuízo na certa. Com certeza vai dar futuros vazamentos. Até se você deixar o seu ar-condicionado hoje com tubulação de alumínio exposta à chuva. Hoje a nossa chuva, ela é muito ácida. Então, com certeza você terá futuros vazamentos. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, sobre o fundo dela. Pessoal, lavar ar-condicionado com produto químico, sem os seus protetores, é muito perigoso, tá? O ideal é você usar máscara, usar óculos, porque isso respinga e pode cair na sua visão, pode inalar isso também. Olha, eu vou fazer um teste aqui pra vocês verem. Olha o estado, o que acontece quando utilizamos ácido no ar-condicionado. Então, quando o ar-condicionado tá muito sujo, a gente joga o ácido ali. Aí, começa aquela sujeira, sai tudo pra fora. A gente acha que tá fazendo a limpeza, mas ele não tá limpando, ele tá comendo o alumínio. Ele tá corroendo o alumínio, entendeu? Então, a sujeira, logicamente, ela é expulsada pra fora. Porém, olha o que acontece. Vai esquentando. Se eu coloquei uma pouca quantidade, vou jogar mais um pouco aqui pra vocês terem uma noção. Eita. Se eu consigo pegar aqui. Vou jogar ele aqui. Então, pessoal, o ar-condicionado, split, geralmente quando você abre ele e ele tá novinho, a evaporadora e a condensadora, você vê ela toda azul. Aquele azul, ele é espécie de uma proteção. Então, geralmente quando você joga o ácido a primeira vez ali, ela já detona essa proteção total. Então, eu não recomendo. Se for usar, use em últimos casos. E com consciência. Usar diluído em água. Joga um pouco de água. Não jogue nunca o ácido puro. Pessoal, não utilize esse ácido pra lavagem não, tá? Tem um ácido que vende aí no mercado. Não vou falar marca. Mas tem uns ácido prótico aí. Mas é o mesmo efeito. É a mesma coisa, ó. Percebe o que a gente causa no ar-condicionado? Isso é porque não está no alumínio puro. Essa latinha, ela tem uma proteção. Ela tem um verniz aqui que protege ela tanto para o líquido ser armazenado dentro dela, quanto por fora para não haver corrosão e o líquido não vazar, né? Depois que o ácido comece essa proteção que ela tem, aí não tem jeito, pessoal. É destruição na certa, ó. Então, vamos lá. Pessoal, não tem nada. É só ácido e alumínio não se combina na química. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Deixo suas sugestões para vocês. Cuidado com o que vocês vão fazer. Porque quem fica com prejuízo é sempre o seu cliente, tá? Isso é propício a futuros vazamentos. E aconselho não usar. Somente o último caso, mesmo assim com consciência, beleza? Então, se inscreva no canal se não for inscrito. Se gostou do vídeo, dê um joinha para fortalecer, para que a gente possa crescer junto. Beleza? Fica com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal